Cobranças de falta do Neymar, FIFA vs PES barra e futebol. Tem que falar também em FIFA barra e Esportes FC 24 porque mudou de nome. Então começamos aqui, mano, reagindo esse vídeo no FIFA 2011 vs PES 2011, tá? Tempo do Santos e aqui o FIFA, né? Que era licenciado ainda. Tinha lá o Brasileirão e olha que da hora, mano. Uniformezinho licenciado, Santos e Flamengo. E bateu bem, né? Bateu bonito. Fala que ficou antes e a gente vai pro PES, né? E aí o PES aqui, muito melhor na questão do gráfico e dos detalhes, na minha opinião, né? É que eu sempre falo, o que a Konami fez com a franquia? Não dá pra acreditar, manos. Ah, Konami, Konami, me ajuda. Me ajuda, Konami, vai te ajudar também. Ó, Santos e Flamengo. Batida no meio, né? O goleirão ali aceitou, na minha opinião. Mas, da hora os detalhes, chuteirinha, moicano, né? Ó, não, aqui não tem comparação, né? O Neymar aqui já tinha um rosto escaneado no PES. No FIFA não. E aqui ele tinha 70 de cobrança de falta, no FIFA ele tinha 68. Os uniformes, os dois licenciados. Mas a questão do gráfico, eu preferi aqui do PES, tá? Até o jeito da batida, né? O jeito da batida do PES, eu acho que já era também algo dele. Chegamos no FIFA 12. Isso é, Santos contra quem? Golaço, né? Mudou o patrocínio, saiu a Seara, entrou o BMG. Chuteirinha da Nike. Mas também sem batida personalizada. E aqui, olha esse cabelo, mano. Olha que da hora esse Neymar, velho. PES 2012. É o Ney lendário, né? Mesma batida, né? Mas o PES ainda é na frente, né? A questão da face. E assim, rapaziada. A gente tá reagindo a um vídeo aqui que eu julgo que o cara não fez aplicação de mod nos jogos antigos, né? Eu acho que ele pegou o jogo base do FIFA 12, o jogo base do PES 12 e os outros que a gente vai assistir aqui. E foi fazendo aí as cobranças de falta pra comparar. Então, eu acredito que seja isso. E ó, novamente o PES aqui na frente na questão do gráfico, dos detalhes. E o uniforme dos dois estão iguais. O Ney usava a meinha assim, alta mesmo. Aqui também ele tá com a meia alta. A chuteirinha da Nike também tá igual. Cara, muito louco, né? Mas o cabelo ali, o capricho da face do Ney no PES é muito melhor. E até a modelagem do corpo do jogador é muito mais legal, né? Esse PES do que no FIFA. PES 13. Golaço. Dancinha. Fala deles. Tem dancinha. Aquela, ai, se eu te pego. E a batida é linda, né? FIFA 13. Cobrança. Que cobrança também. Ainda acho que dá pra deixar o PES na frente, hein? Vamos ver lado a lado. Ó. Aqui no FIFA parece que ele já estava agora com o Moicano. Moicano de fato ele tá. Parece que ele já tá... É, sim. Agora o FIFA ele tinha a face também. Pelo menos aqui que a gente tava. Mas ó, PES 2013, melhor. Graficamente, modelagem do corpo do jogador na minha opinião. Com o uniforme dos dois também perfeito. Seara e Netshoes. Seara voltou, né? IBMG ali. Olhadinha pra baixo. Cobrança. Ponto pro PES. 78 a cobrança dos dois. Chegamos do PES 2014. Aí o Ney vai pro Barcelona. Ah, essa chuteira era muito zica, mano. Nossa, mas ficou ruim a gravação ali, hein? Fiquei travada a gameplay do cara. Dancinha bem nada a ver. Né? Só pra dizer que tem dancinha. E a gente vai pro FIFA. O FIFA 14 é um FIFA que eu gosto bastante. Né? Aí já me deixa em dúvida. Mas vamos ver lado a lado. Eu acho que o PES dos detalhes tá melhor ainda. Nesse jogo aqui. Ó. Acho que o PES um pouco melhor, né? Cara, essa chuteira era muito da hora. Eu queria muito ter uma na época. Não tive. Era a Hyper Venom dessa época aí, se eu não me engano. E aí na Copa do Mundo 2014 ele usou uma dourada. Nossa, zica demais, né? E ó. Outro detalhe, né? No FIFA ele tinha 87 cobranças de falta. No PES ele tinha 85. Mas olhando os detalhes, eu acho que o PES ganha. O que vocês acham? PES ainda na frente. Então ó, começamos no FIFA 11, PES 11 e só deu PES até o momento. Mas o FIFA também tava bom já no FIFA 14. Não tá ruim não. FIFA 2015. Aí já temos uma evolução do gráfico bem forte, né? Provavelmente aí já foi gravado na nova geração. FIFA 14 tem pra nova geração. Nova geração. Nova geração pra época, né? Mas ali eu acho que foi gravado na antiga geração da época. E o PES 2015. Ah, desviou e matou o goleiro. Desviou e matou o goleiro. Pegou ali no jogador, ó. Já era pro goleiro. Aqui eu vou dar um voto pro FIFA, hein? Olhando graficamente, né? Do que a gente tem aqui, ó. O gramado tava mais bonito. Também a cor, sei lá, mano. Tá mais legal. Parece que o PES tá um pouco lavado. Sei lá, mano. O detalhe do jogador, os dois tão bons. O mesmo cabelo praticamente, se liga. O mesmo cabelo. Talvez a face do PES um pouco melhor. É que a imagem tá muito ruim, né? Pra gente ver os detalhes. E aí a batida de falta no FIFA é bem menor do que no PES. Aqui eu acho que eu vou deixar meu voto pro FIFA. Então o FIFA 2015 ganha. E vamos para o FIFA 2016 aqui. Pra seleção brasileira. Mas eu acho que até o momento o FIFA não teve batida personalizada ainda. Posso estar enganado. Não é uma certeza isso. É o meu achismo, né? Só vendo o jeito que ele bate na bola. Acho que não era nenhuma batida personalizada. O do PES, sim. O PES 2016. O PES, acredito que ele foi capa do jogo e tal. Bem cedo. Nossa, que batida forte, mano. Que batida forte. No cantinho, né? E a bola, mano? Olha essa bola aí. Que bomba. Aqui o PES já deu uma evolução, né? Comparando no passado. Mas o gráfico do FIFA continua legal. Essa chuteira aqui. Foi as primeiras que saíram com caninho alto, se eu não me engano, né? Eu acho que, de novo, a face do PES 2016 tá mais bonita do que o FIFA 2016. Mas, no geral, eu preferi o FIFA. Gramado. Só a batida. A batida aqui, eu acho que ainda... Como eu falei pra vocês. Eu não tenho certeza se do Neymar no PES já era personalizado. Eu acho que sim. Eu volto, vai ser pra empate. Então, aquele ali. Chegamos no PES 2017. Acho que é a última temporada dele no Barcelona. Toma. Que golaço. E o Neymar com o cabelo descolorido, né? Olha como foi a bola, mano. Que coisa linda. O FIFA, ele já tá... Ah, não. Ainda é Barcelona. Gulaço. E esse FIFA 2017 é épico. E esse FIFA 2017 é épico. É que a gravação não tá tão boa da gameplay também. Essa é a verdade. Acho que, no geral, eu preferi o FIFA. O PES aqui, eu fico mais pela face dele, que parece que ainda tá melhor que o do FIFA. Deixa eu ver a batida do FIFA. Ó. A batida do PES, ele meio que levanta a mão, assim. Ele tem uma batida diferente. O do FIFA é a batida, tipo, genérica, né? Eu dei o voto ali pro FIFA. E vamos pro PES 2018. Nossa, a gravação tá muito ruim mesmo. Ah, essa comoração era zica demais. Olha que da hora, velho. O que a Konami fez com a franquia? Meu Deus do céu. E o FIFA 2018. O PSG também. Toma. Inclusive, acho que foi no FIFA 2018 que eu fiz o modo carreira Neymar, né? Foi muito bem no canal na época, inclusive, mano. Uma campanha curta só pra levar o Neymar até a Champions. Cara, geralmente, pelo tudo que a gente tá analisando aqui, ó. Sempre leva a vantagem o rosto do PES, na minha opinião. E a batida do jogador também. Aqui o rosto do Ney evoluiu bastante. Mas aqui, eu acho que eu preferi, no geral, o PES, tá? Então, meu voto vai pro PES 2018. Chegamos no 2019. Fala dele. Mandou pro baixo. Mandou pro baixo. PES 2019. Por baixo também. Tá achando que é só o FIFA que vai pro baixo, pô? E aí, nossa senhora, não. Aqui o PES ganhou, tá? Com o rosto do Neymar. Pelo menos nessa imagem tá muito estranho. Aqui, volto pro PES. 2019, aqui deu PES. Tá parecendo uma... Mano, sei lá, mano. Tá parecendo um marquinhos ali naquela primeira imagem no FIFA. Então, aqui o PES ganhou. 2020. FIFA 2020. Mandou com uma curva, fez um golaço. Se liga, ó. Ele bateu ali de chapa, né, mano? E agora temos no PES 2020. Ele tá com o cabelo raspadinho, né? Com o cabelo raspadinho. A meia não tá lá em cima. Golaço também, né, pô? Batida. Bibi Luiz ali. Ó. Acabei esquecendo, né? Mas, ó. No PES, aqui no 2020. 90 de batida. No FIFA, 89. Agora, no FIFA, a batida dele já é personalizada, ó. Tá vendo? Eles vão parecidos, ó. Ele vai lentinho e... Tum. A diferença é que no PES ele levanta a mãozinha, assim. E no FIFA, não. Mas aí, o FIFA entrou finalmente aqui. Com o Ney mais personalizado. Mas agora, escolher qual é melhor. Pela imagem que temos, eu acho que o PES, de novo, tá na frente. Então, volto pro PES. FIFA 21. Toma. Golaço. Esse uniforme do PES já era da hora demais, velho. Eu acho que o FIFA fica da hora pro Neymar mesmo. Quando tem aquela atualização da nova geração. Que é a última que a gente tem agora. Playstation 5 e Xbox Series S e X. Ali, eu acho que ele vai bater legal no PES. PES 21. A batida é 100 chances pro goleirão. 90 ainda no PES. 89 no FIFA. E aqui, novamente, meu voto vai pro PES. Os dois são muito bons. Essa é a verdade. Os dois estão excelentes. Tá? Mas aí, a questão ali. O rosto tá mais bonito. E o gráfico, os dois são legais. Então, votei no PES. E aí, a gente vai pro EFootball, mano. 2022. Aí, a Konami estragou o jogo, mano. A Konami estragou aqui, cara. Pelo menos, o Neymarzinho aí tá direitinho. A parada é o gráfico é muito feio. E o FIFA com... FIFA 22 continuava com um gráfico bonito. Na batidinha. Toma. Que curva, amigo. Cara, foi de longe, mas mandou uma curva de longe mesmo agora. Aqui, o FIFA é melhor graficamente. O gramado, bem mais bonito. Mas, por incrível que pareça, o rosto do EFootball. Tá bom do Neymar aqui, mano. Tá bom pra caramba, tá? Se liga. Comparando um com o outro aqui. Mas, meu voto aqui vai para o FIFA. Porque o EFootball, mano. É zoado. Tá? Claro que melhorou muito. Desde que lançou. Mas, nessa época aqui, era um negócio bem estranho. Graficamente, o FIFA tá mais legal, né? É só parar do rosto mesmo. EFootball 2023. Já temos uma evolução. O uniforme já tá mais solto, né? Tá mais bonito. Mas, o gramado continua meio estranho. E o gramado até hoje tá estranho. Não dá pra entender porque eles não mudam. O FIFA 23 é muito bonito graficamente. Tá? Não tem jeito. E aí, ele ganhou atualização também no cabelo. Pra nova geração. O cabelinho dele já é diferente. Tem aquela tecnologia, né? Que fica mais bonita. Então, aqui, meu voto vai com o FIFA. Aqui, o FIFA deu uma amassada legal, tá? Mas, por incrível que pareça, o EFootball continua com o rosto legal do Ney, né? Mas, assim, não dá. Aqui é... Aqui é FIFA, mano. Tatuagens também. E chegamos no EFootball 2024. Ele jogando lá no Al-Hilal. Nossa, olha isso. Mano, não dá. Tipo, você joga o futebol principal do futebol. É a gameplay, eu sei. Mas, o gramadinho, né, mano? O gramadinho, os jogadores. É uma coisa ali que é uma das coisas principais. Por que não bota um gramado decente? A gente vai pro EA Sports FC 24. Graficamente, pra nova geração, é belíssimo, né? Tem toda essa ceninha aí. Do juiz em primeira pessoa. Que quando tava sendo anunciado o jogo, todo mundo pensou que teria um modo de jogo em primeira pessoa. Enganou muita gente. E aí, vamos pra batida, né? Caixa. E é que o Neymar se machucou na vida real, né, mano? A gente tava um tempão sem ver o Ney jogar. Eu ainda torço pra ele, pra que ele consiga voltar a performar bem. Mas é verdade que é difícil, né? E na comparação... Nossa, aqui não tem jeito, mano. Aqui, de lavada, o EA FC 24, tá? Mas a gente viu que o Pass começou muito bem. Foi levando o FIFA, pelo menos aqui. Levando em consideração essas imagens que a gente tem. Porque, assim, a qualidade da gravação da gameplay não tá legal. Não tá legal, né? Se a gente pega que tem uma qualidade melhor, talvez a gente poderia até ter opiniões diferentes aqui. Assistindo esse vídeo, reagindo esse vídeo. Mas é verdade que o Pass começa muito bem. Destruindo o FIFA. Destruindo, destruindo. Vai, 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 vai. E aí, no final, aqui, o FIFA destrói o eFootball barra Pass, né? E eu sempre falo o que a Konami fez com o jogo, mano. Meu Deus do céu. Konami, arruma o eFootball. Vai. Vocês conseguem. A gente confia ainda. A gente confia ainda. Estamos aqui esperando. Espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto. E o link desse vídeo que a gente reagiu tá na descrição. Fui.